Olha aí, minha gente, começando mais um Pode Liderar e hoje, rapaz, deixa eu contar uma coisa pra vocês, produção. Pensa numa agenda difícil desse homem de trazer aqui, hein? O cara é difícil, mas eu consegui, como eu sou vendedor e brasileiro, eu não desisto nunca e missão dada, é missão cumprida. Tá aqui hoje nosso amigo Avelino. Avelino, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho pra galera aí quem é o Avelino e o que eles podem esperar desse nosso papo, dessa nossa resenha aqui, irmão. Boa, boa. Valeu, Caveira. Uma honra estar aqui contigo. O cara, o Avelino é um cara espontâneo, objetivo e que tem uma história de vida muito interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui, com você, principalmente, Davidson, que faz parte aí dessa história, tudo que eu passei, que eu tô passando, né? Pra ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, né? A chegar onde elas querem chegar. Acho que esse é a nossa missão aqui, né? É isso aí. E se você quer crescer na sua carreira, nos seus projetos, vai ter aqui uma resenha top, e você vai ver a história do Avelino, cara, um cara focado, determinado, com um conteúdo gigante, que se você estiver começando a sua carreira ou começando um grande projeto, assiste até o final que eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo pra você. Boa. E hoje, Avelino, qual que é a tua missão hoje? Tá onde? Qual é a empresa que você tá? Conta aí pra gente. Cara, eu tô na ADMICOM. Hoje é a maior empresa independente aí de consórcio do Brasil, cara. Daqui de Curitiba, né? Mas hoje tá no Brasil todo, é uma operação muito grande, né? Eu falo que eu não sou, eu estou diretor lá, né? Sim. Faz 14 anos que eu tô, vai fazer 15 anos. E o nosso foco lá é desenvolver novos líderes, novos parceiros, expandir a empresa, fazer treinamento comercial. Mas o mais importante, né? É entender das pessoas que a gente coloca dentro do negócio e fazer elas transformarem a vida dentro da empresa. Então isso aí faz o resultado que tá tendo hoje a empresa aí, quase 40% de crescimento há 5 anos, mais ou menos. E isso é só o início ainda, cara. Quem não conhece a ADMICOM, né? Quem não conhece a ADMICOM. Então, porra, é uma honra trabalhar lá, porque eu aprendo muito. Eu mais aprendo do que ensino. Então, pra mim isso é fantástico aprender. Bacana, cara. Você sabe que você é um cara que eu sempre admirei muito, né? A gente teve, nosso primeiro contato aí foi em 2006, se eu não me engano. Não, mas é. 2006, 2007, eu acho. É, por aí, 2006. Então assim, é muito tempo, só pra vocês terem uma ideia das pessoas que a gente traz aqui. Eu sempre tenho o carinho e o cuidado, né? De trazer pessoas que realmente tenham conteúdo, que a gente conhece, que tem princípios, que tem valores, que tem uma história realmente pra contribuir. Se é que negócio de marketing, sabe? Ah, que só mostra o resultado, não. Aqui a gente vai mostrar a vida real, a vida como ela é e vocês vão ver a história do Avelino aí. Irmão, a gente fala muito de business e acesso aos negócios. Todo mundo tem acesso a isso, né? Quando a gente olha lá, tem os resultados, tem a empresa, mas a empresa é feita de pessoas. As pessoas é que trazem o resultado pra empresa, através das suas determinações, da sua vontade de crescer, do seu foco, da esperança de acreditar, dos valores, dos princípios. É isso que faz as empresas crescerem. E você é um cara que tem muito forte isso, né? Essa determinação aí. E aquilo que eu sempre falei pra você, os seus olhos sempre brilharam, né? Tipo assim, você nunca fez nada que você não acreditasse. Sim. E lembro até hoje, Avelino tinha, pode não parecer, mas ele tinha cabelo comprido, tinha cabelo grandão. Parecia o New Kids on the Block lá. Tinha o cabelo, era muito jovem, né? Jovem. Agora ele é jovem há mais tempo, não que ele não seja jovem, né? Ele é jovem há mais tempo, mas sempre brilhou muito o olho assim, sempre teve uma vontade de aprender e muito concentrado. Tanto é que eu lembro até hoje, cara. Você é um dos... Treinei muita gente já, né? Dei muitos treinamentos, mas você é uma das poucas pessoas que eu lembro num treinamento de olhar com tanta vontade de aprender e com os olhos... E teus olhos sempre brilhando, assim, na primeira cadeira, cara, olhando lá o treinamento, perguntando. Cara, lembro muito, claro, como se fosse muito recente eu tenho essa lembrança, né? E eu quero que você traga um pouco aí, Avelino, pra gente, assim, como é que começou? Porque hoje você está como diretor na Demicom, mas lá atrás tem uma história, né? Pra chegar aqui, né? Você não caiu de paraquedas, né? Você construiu essa oportunidade, você construiu a tua carreira. Como é que foi essa construção? Quem é o Avelino? Como que o Avelino começou esse negócio nas vendas? Essa vontade, essa determinação, de onde vem, Avelino? Conta pra gente aí. Cara, são muitos pontos, né? Que vão se ligando, os pontos... Quando você olha pra trás, você vê que os pontos foram ligados, né? Mas, às vezes, de forma despretensiosa, né? Então, desde pequeno, eu tinha muito foco no que eu fazia, muita vontade. Cara, aí é uma coisa natural. O porquê, eu não sei, mas eu tinha. Então, tudo que eu fazia, eu entrava de cabeça. Aí, esses dias, eu parando pra analisar, né? Tentando descobrir os motivos, quando você olha pro retrovisor, tudo fica mais fácil, né? Eu fui o caçula, irmão caçula. Então, eu não tinha amigos da minha idade. Os meus amigos eram amigos do meu irmão. Então, eu tinha lá, por exemplo, 12 anos, 10 anos. Meu irmão tinha sempre 3 anos a mais do que eu. E os amigos dele, também, na mesma idade, ou mais velhos. Mas, o que aconteceu? Nisso, surgiu algo que fez eu ser sempre muito competitivo. Por quê? Porque eu tava sempre exposto a pessoas mais velhas e melhores do que eu. Porque, porra, o cara... Eu com 10 anos, o cara com 13, 14... Cara... Uma diferença grande. Uma diferença grande. Mas, é porque eram amigos dos meus irmãos. Eu tava junto, então, eu ia jogar bola. Cara, eu ia jogar bola com eles. Apanhava, mas, cara, eu queria ser melhor que eles. Aí, quando eu comecei a ter amigos da minha idade, aí, eu comecei a ver uma diferença muito grande. Porque eu tava competitindo com um cara mais velho. E aí, quando eu ia com as crianças da minha idade... Da tua idade. Cara, ficava mais fácil. Aí, eu não sei se isso foi estralo pra fazer... Moldar a minha personalidade, né? Sempre falo que o ambiente... Eu falo não, né? Coisas que a gente acaba estudando. Que o ambiente acaba moldando o teu comportamento, né? Então, meu comportamento sempre é esse. Esse é o objetivo, cara, determinado. E, cara, extremamente hiperfocado naquilo que eu quero. Ponto. Então, cara, isso, pra mim, foi o ponto mais importante pra minha vida, né? Mas aí, eu fui trabalhar, trabalhar de palhaço no sinaleiro pra fazer dinheiro. Eu precisava fazer dinheiro. Então, porra, eu gosto de jogar fliperama, gosto de jogar boliche. Então, cara, eu e meus amigos, cara, vamos fazer o quê? Cara, vamos pedir dinheiro no sinaleiro. Vamos pedir dinheiro pra jogar boliche. Aí, porra, a gente foi, mas ninguém dava pra nós. Aí, eu falei, cara, aí a gente passando na rua, viam uns palhaços pedindo e os caras recebendo dinheiro. Falei, porra, vamos se vestir de palhaço, né, cara? Metade dos amigos foram, outros não. Não, capaz que eu vou fazer isso. Cara, a gente foi, cara, a gente fazia dinheiro. Aí, a gente ia e fazia o que que era com dinheiro, né? A gente se divertia. Aí, depois disso, fui trabalhar na CEA, fui trabalhar na Zara, fui trabalhar com cosméticos. Aqui é um ponto importante também. Existe, no mundo comercial, eu falo dois modelos de negócio. Existe um modelo de negócio de venda ativa e a venda passiva. O que é isso? Exemplo, eu trabalhava numa concessionária, concessionária Fiat, onde a gente se conheceu. Era uma venda passiva. Era só eu entender muito do produto, fazer uma boa negociação, o cliente entrava na porta, eu atendia e fazia a venda. Essa é a forma de venda mais fácil que tem. Por quê? Porque você está parado, esperando o cliente. O cliente está vindo até você. Se o cliente entrou na loja, é porque ele tem algum interesse. Ele não entra lá de bobeira, concorda? Ele já vem com interesse, claro. Já vem com interesse. Agora, a venda ativa é o quê? Cara, eu vou ter que ir na rua, em porta a porta, ligar frio, despertar interesse no cara, o cara não me conhece. Meu irmão, aí você tem que ser caveira. E aí, quando eu fui trabalhar com cosméticos na rua, eu ia em salão, em salão, entrar, o cara não me conhecia, eu ia atrás dos caras. Cara, isso me foi moldando, foi me moldando, foi me moldando. Aí, quando eu entrei na parte da Demilar, venda 100% ativa. Ninguém entra na loja para comprar. Ah, hoje eu acordei querendo um consórcio. Está mudando o comportamento disso, porque as pessoas estão entendendo a educação financeira e estão criando uma necessidade para isso. Mas hoje não é assim. Então, cara, você tem que gerar ali, no ambiente de trabalho, um comportamento muito ativo. O cara pode ser o melhor vendedor possível. Maravilhoso, cara. Atende bem, sabe? Conduzir uma negociação. Mas se ele é passivo, não tem a casca de levar não, de levar um fora, de ir na rua, de entrar na empresa, o cara vai morrer. Ele tem que ir para um ambiente onde a venda é passiva. Só que nesses ambientes, normalmente, você está exposto a um crescimento, tanto financeiro como de carreira menor. Por quê? Porque é mais fácil. Obviamente. Cria o McDonald's. Cara, o McDonald's está lá. Porra, a pessoa vai até lá, concorda? É um processo que eu sigo, só entrego aqui o hambúrguer. Não preciso vender nada. Só preciso seguir um processo e executar. É fácil. Então, se é fácil, você também vai ganhar proporcionalmente a essa facilidade. Sim. Então, isso foi construindo um pouco aí do... Que é mais fácil, o ganho é menor. Que é mais difícil, o ganho é maior. Agora, está aqui, vai na rua, vai atrás de cliente, gera interesse nele, faz o negócio acontecer. Cara, quantas pessoas conseguem isso? Poucas. Porra, o meu cara nem me atende. Eu chego na empresa, o cara nem me conhece. Como que eu... Cara, então tem toda uma estratégia que você tem que desenvolver, de fazer a pessoa ter interesse em você. É uma psicologia inversa. Eu estar lá, bonitão, sentado, no ar-condicionado, esperando o cliente entrar. Porra, muda. O game muda. Então, se você pegar um cara... Eu sempre falo, é uma brincadeira isso aqui, mas eu falo de forma conceitual. Eu falo para os gestores. Pessoal, contrate o cara que reprovou no psicotécnico do Detran. Tem que ser o cara maluco que você não segura. Por quê? Se você pegar o cara que gosta do ar-condicionado, fica com a bunda lá na mesa, dentro do escritório, da loja, esperando a coisa acontecer, meu irmão, o cara pode ser maravilhoso, inteligentíssimo, não vai vender. Aí eu uso uma frase de efeito, a gente gosta de frase de efeito. Eu coloco, o sucesso em vendas não é intelectual, é comportamental. O cara, o comportamento tem que ser extremamente ativo. O cara não pode parar. Se o cara é passivão, o cara tem que trabalhar em uma loja onde os clientes entram. Daí ele vai estar exposto a... Aí também é proporcional, o ganho também é proporcional. Muito, muito. Tem muito a ver essa questão da venda ativa e a venda passiva. A venda ativa, eu tenho visto que ela é a resiliência do cara. O cara tem que ser um tarado por não. O cara tem que ser, falar assim, cara, eu não tenho problema com não. Mas é um cara que está muito focado que o não faz parte do jogo, mas tem uma conversão, tem uma taxa. De tantos não que eu recebo, eu recebo um sim. A questão é, cara, sair com o celular ali fora e a gente ficar abordando as pessoas na rua, a gente vai vender? Eu tenho certeza que a gente vai vender. Eu vou conseguir vender e se botar uma outra pessoa, eu não sei se a outra pessoa vai conseguir vender. O que vai determinar se a gente vai vender ou não é a capacidade que cada um vai ter de suportar a maior quantidade de não e o maior tempo oferecendo. Sim, sim. Correto? Claro que tem técnica, habilidade de fazer. Mas eu vejo que as pessoas não estão dispostas a ficar um tempo recebendo ou não e não ter resiliência para isso. Porque elas ignoram o fator tempo e o fator numérico para elas atingirem o sucesso. Às vezes... Como é que você vê isso aí, Nuno? É que as pessoas têm um problema com não normalmente pelo lado pessoal. Porra, é comigo ou não? A pessoa está me ignorando. As pessoas têm essa dificuldade. Mas isso é muito da personalidade. A personalidade é do cara. Para esse ambiente de trabalho tem que ser muito adequada. Porque, de fato, você pode treinar muitas coisas. Você treina tudo o que você quiser na vida hoje. Mas, na essência... Permanecer... É. Porque não é fácil mesmo. Você está lá na rua, o cara te ignora, o cara desliga o telefone na tua cara. O cara, porra, caramba, isso não é para mim. Você imagina. Um dia, um cara, quando entrou, um currículo maravilhoso, veio da Ambev. O cara, um currículo invejável. O cara chegou na minha cara. Isso aqui não é para mim, cara. Não aguento. O cara... Porra, como que o cara não me atende? Ou seja, ele está levando para o... Pessoal. Pessoal. Não é pessoal. Ah, próximo. Próximo. Claro, sempre com estratégia, entendendo o perfil. Tem toda uma estratégia por trás. Uma inteligência por trás. Vai facilitar a tua vida. Mas o facilitar não significa... Porra, agora você ir vendendo para todo mundo. Não vai. Mas o não, o cara faz parte do negócio, irmão. O não faz parte do negócio. E o que é não? Porra, não existe não. Sabe por que não existe o não? Porque o seu cérebro também não identifica o não. Concorda ou não? Sim, sim. Perfeito. Eu vi esses dias, a gente fica assistindo, replicando, falando, não sou eu que inventei isso. Eu li isso aí. Um psicólogo falou, cara, o cérebro não sabe o que é a palavra não. Então, exemplo, se você fala para a pessoa, cara, não pense num fusca azul. A pessoa vai pensar um fusca azul. Claro, a pessoa vai pensar num fusca azul. Não pense num elefante rosa. Então, a mesma coisa, quando você quer fazer alguma coisa, ou deixar de fazer, você não pode ir para o negativo, você tem que ir para o positivo. Ah, eu não vou deixar de ir para a academia. Eu não vou fazer mais isso. Não, não. Vai para o positivo. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo. E é uma disciplina que você vai botando mentalmente e o teu comportamento vai para o positivo. Na venda é a mesma coisa. Não é toda hora, né, cara? E olhando para essa questão da venda, quando que você entendeu, falou assim, cara, esse é o meu business, cara. Esse é o... Você falou assim, cara, gostei desse negócio. Quando que foi que você entendeu que o negócio para você era venda, era o relacionamento, era pessoas? Quando que foi que isso te deu essa virada? Caramba, não tem um ponto certo na vida, não. Mas eu sempre tive uma facilidade em trafegar nos ambientes. Então, e uma sensibilidade muito grande com as pessoas. Tenho vários defeitos, caramba, muitas coisas para melhorar, mas eu tenho uma qualidade muito grande de entender ali, quando eu estou negociando, conversando com a pessoa, por pequenas conduções. Se eu sei que se a pessoa está gostando, se não está gostando, se a pessoa está com algum desconforto ou de uma outra negociação, se a pessoa está mentindo, se não está, eu tenho uma percepção muito grande com isso, se a pessoa está gostando de alguma coisa ou não. Eu não sei se isso foi por, desde pequeno, estar no comércio com a minha mãe, minha mãe tinha restaurante, eu ficava atendendo as pessoas junto com ela e ela sempre foi assim. Então, eu desenvolvi isso. Não sei dizer, não sei dizer. Mas eu comecei a atuar na área comercial por necessidade. Não foi algo que eu pensei, porra, vou ser isso. Não, eu queria ser jogador de futebol, porra, eu queria ser, sei lá o quê. Aí eu entrei na área comercial, na área comercial o que acontece? Você começa a ter um ganho acima do que o mercado te proporciona, quando você vai fazer um estágio, por exemplo. Só que daí eu virei escravo disso. começo, comecei a vender bem, ganhar bem e gastar bem. Cara, entrei em dívida e padrão de vida um pouco mais alto, aí você entra num ratinho, numa ciranda, você não quer sair. Mas aí, cara, desenvolvi, me dei muito bem, dei certo nisso, cara, tem um resultado muito bom na área comercial, porque eu não sei exatamente, não é algo objetivo, racional. Falo, porra, veneno, por que você, onde passou, sempre teve um resultado muito bom? Cara, em vendas, eu sempre, cara, O que você entende, assim, de princípios, quais são os princípios que o Avelino tem que você acredita, assim, que se as pessoas tivessem, elas também poderiam ter, poderiam, né, porque muda de pessoa para pessoa. Sim. Por isso que eu sempre digo, poderia, né, não quer dizer que terá, mas poderia ter, se as pessoas aplicassem. Tá. Cara, tem dois requisitos básicos, tá, que na minha percepção, você vai ter, pelo menos chegar próximo ou vai ter muito sucesso, tá. Tá muito em moda, né, as pessoas, ah, você precisa de um porquê, você precisa de um motivo, porra, você não precisa de nada disso. Porra, Avelino, como assim você não precisa de nada disso? É importante? É importante. E isso vai aparecer na jornada da tua vida, porque ele pode mudar no decorrer da tua vida. Mas os dois comportamentos, os dois fatores principais, cara, e que as pessoas, muitas vezes, não têm, é muito simples. É o quê? É a expectativa, né? O que que é, porra? Cara, seja comprometido com a porra do negócio. Cara, se comprometa, se você se comprometeu com o horário, cumpra. Se você se comprometeu em estudar alguma coisa, faça bem feito a porra do negócio. Se você se comprometeu a trabalhar, vendendo alguma coisa, cara, se comprometa com o quê? Faça todos os treinamentos, se comprometa a atender da melhor forma possível que você possa o seu cliente e ponto, da forma que você está hoje. E não porque você vai ser melhor do que a outra pessoa, mas da forma onde você está. Faça o teu melhor. Ponto. Agora, se você é comprometido com isso, cara, responsável com isso, e principalmente, coloca tesão no negócio, entusiasmo, meu irmão, ninguém para você. Ah, eu não tenho motivo, não tenho porra nenhuma. Beleza. Mas se você ser atendido com alguém, comprometido, que o cara vê que você está comprometido em ajudar o cara, e com entusiasmo, tesão, meu irmão, o cara se contagia com você, o cara compra a porra do negócio. Simples assim. Pronto. Então, porra, você pega um cara que está no escritório, cara, hoje a gente tem quase 3 mil consultores. Porra, 3 mil pessoas. Porra, aí eu estava no escritório, chegou um cara passando lá, porra, Avelina, eu sei porque, cara, eu não estou vendendo. Ah, me fala, porque se você sabe, então, vai conseguir resolver. Cara, eu vi uns vídeos aí e tal, cara, é que eu não tenho o meu propósito ainda muito definido, eu não tenho o meu porquê. Você não tem, aí estava passando um outro cara que vende muito, né? Aí a gente chamou e perguntou para o cara que eu quero. Cara, qual que é o teu propósito? Quê? Que propósito? Tem alguma coisa que te motiva a vender? Porra, é o caralho, é meu compromisso aqui, eu tenho que vender, eu quero ser o melhor. Pode sair. Falei, cara, eu entendo, é importante isso para a vida, eu tenho também meus motivos que, porra, meu filho, minha família, cara, isso é inegociável, mas primeira coisa que eu vou falar para você, tá? Cara, seja comprometido, a gente faz treinamento e você chega atrasado, a gente pede para você fazer alguma coisa e você não faz, você tem um processo para você cumprir e você não cumpre, porra, e você está falando de porquê? Então primeiro, faça a porra do processo que a gente está colocando aqui, beleza? Seja comprometido, oito horas, é oito horas, não é oito e meia? Porra, tem convenção, por que você não faz? É. Quanto você quer, de fato? Porra, entendeu? Então simples assim, cara, é um compromisso. O que eu vejo assim, principalmente era, acho que para quase tudo na vida, é sempre muito delicado a gente falar as coisas de uma maneira, sempre o tudo, sempre o sempre, então assim, eu sempre coloco assim, então em quase tudo na vida e quase todos os negócios que eu vejo, quem dá certo é quem é comprometido consigo mesmo. Ponto. Ponto. com os seus valores. Porque assim, os caras perguntaram para mim assim, ah, uma outra coisa corriqueira, bem simples, pô, Deisson, você tem 48 anos, tal, cara, pô, você tem um corpo, cara, parece que você tem 35. Um corpinho violão. Mas assim, mas eu falo assim, cara, mas eu faço isso por mim, cara, pela minha saúde, para me desafiar, ah, mas eu não consigo correr 10 quilômetros, tem gente que fala, ah, eu não consigo correr. Cara, mas assim, mas não é correr os 10 quilômetros, assim, os 10 quilômetros te desafia, os 10 quilômetros faz você se desafiar e sentir que você achou que não podia e você superou e venceu? É isso, cara, é sobre isso. Então seja melhor que você mesmo. É isso. E as pessoas, às vezes, não se desanimam porque elas começam a querer ser melhor que os outros. É isso. E o primeiro passo para você ser melhor que alguém é ser melhor que você mesmo. Ah, é, você não tem que se comparar, E esse é o compromisso. É, não faz sentido, é. Comprometa-se com você, né? Porra, se comparar, não tem... É, lidere-se. É isso, não pode se comparar, porque cada um está numa fase, cada um tem algo que desperta, cada um tem um... uma pedrinha no calcanhar que só ele sabe que a história de vida trouxe, né? Às vezes você faz um julgamento de uma pessoa, você não sabe a história de vida da pessoa, você não sabe como está a mãe dessa pessoa, o pai, o filho, às vezes está enfermo, a gente não sabe. Então os julgamentos são livianos, né? Você não pode fazer isso. Agora, cabe à pessoa determinar o que ela quer. O despertar está dentro dela, né? Se não é por ela, porque às vezes a pessoa realmente por ela também não vai, cara, vai para alguém que você ama. Isso é muito forte. não é por você, ah, eu não quero saber mesmo, para mim está bom assim, legal, mas e para o teu filho? E para a tua mãe? Para o teu irmão? Cara, e para alguém? Porque às vezes esse teu sentimento de desleixo é egoísta, porque você está prejudicando as pessoas que você ama, né? Então, eu sempre falo para o pessoal, cara, aqui, vocês precisam fazer o que precisa ser feito para vender. O que precisa ser feito para vender? Prospectar. E prospectar como? O que? Quem? Por quê? Tem aqui o processo, vamos seguir. Ah, eu tenho medo de ligar, o cara, ai, não me atende, desliga o telefone na minha cara, de ser inconveniente. Então vai treinar, perdeu o medo, irmão. Não, beleza. Aí eu pergunto, cara, qual que é o sonho da tua filha? Ah, estava dando treinamento, minha filha quer ir para a Disney. Puxa, que legal, cara. Sabe o que você vai fazer hoje? Ah, o quê? Você vai chegar em casa, vai fazer uma reunião de família, você vai falar o seguinte, filha, esposa, o seguinte, lembra da tua viagem para a Disney? Esquece, desmarca isso, porque o papai tem medo de prospectar. O papai não está fazendo o que precisa ser feito para fazer o teu sonho ser realizado. A culpa é minha. Fala isso para a tua filha. Pô, então às vezes o teu sentimento de acomodação é egoísta, porque você está prejudicando e destruindo o sonho da tua família. Ponto. Então o porquê, o motivo, o propósito, cara, sempre vai existir. Porque isso é intrínseco à nossa vida humana, de família, de porra. Perfeito. Mas caralho, o negócio simples, ele tem que ser feito, porra. Se não é por você, vai ser por alguém. Simples assim, e por alguém que você ama. Aí o cara dá uma... Então escolha, se você não se ama o suficiente para fazer, escolha alguém que você ama muito. Chega lá para tua filha e fala, ó, eu sou um bunda mole, cara, eu não tenho medo de falar com o cliente, de insistir, e cancela tua viagem, amor, cancela tua cirurgia. Se completa com uma vida medíocre. É isso que a gente vai ter, tudo bem? E se eles também estiverem no mesmo? Ah, legal, papai, assim tá bom, vamos viver da nossa arte na Ilha do Mel. Porra, vai ser feliz. Ponto. Tá feliz assim? Tá, então ótimo, vai ser feliz assim. Mas agora, se você tiver aqui, ambiente comercial, meu irmão, é porrada. Vamos para cima dessa porra aqui. Às vezes as pessoas querem coisas grandes, com comportamentos e atitudes pequenas, né? A conta não fecha, né? O cara só quer, né? Ele só quer. Todo mundo quer uma vida boa, mas ninguém vai lá fazer, passar o sofrimento, entender para ter o resultado. Isso é simples, né? Eu quero. Você sabe... É igual ser milionário. Todo mundo quer ser milionário, concorda? Sim. Mas na verdade, o cara não quer ser milionário. A maioria quer o quê? Gastar como milionário. Porque quando ele vê a vida de milionário, o que ele acredita? O cara entra como que quer, viaja para onde quer. Ele só vê... Essa parte. Essa parte. Então, ele não é que ele quer ser milionário, ele quer gastar como um milionário. Mas para ser um milionário, tem um processo doloroso, muitas vezes, a não ser que você seja herdeiro, ganhando a mega-sena, enfim, sempre tem os casos, as exceções. Mas a gente não pode trabalhar com exceção. Tem que estudar muito, né? Tem que estudar. 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 Elas não entendem essa relação do aprendizado. Elas não entendem que, para eu conseguir conquistar algo, eu preciso de conhecimento. E tem uma frase que eu uso nas paradas, que eu digo assim, o teu sucesso nunca será maior que o teu conhecimento. Você só vai atingir... O sucesso, ele vem depois do teu conhecimento. Ele não vem antes. porque só com conhecimento você consegue crescer. E as pessoas... E aí o conhecimento você obtém de duas formas na vida. Ou você paga por ele, para aprender com alguém. Fala assim, ah, venino, quero vender consórcio. Me ensina. Mas eu quero assim, eu quero uma imersão. Quero 30 dias assim, eu quero ficar o cara mais top. Aí você vai falar, pô, Deus, mas eu vou deixar de ganhar dinheiro nesses 30 dias do meu outro negócio. Se você pagar para mim esses 30 dias, substituir, que eu estaria ganhando dinheiro no meu negócio e pagar para eu te ensinar, não tem problema. Mas se eu tenho esse acesso e eu posso pagar e antecipar toda uma jornada de 10 anos que eu demoraria para aprender e aprender em 30 dias, eu posso pagar por isso. Ou eu posso esperar 10 anos para aprender o que eu poderia aprender em 30 dias e continuar pagando. Pagando com o quê? Com o meu tempo, pagando com os meus erros, pagando com a minha indisciplina, com a minha saúde. Posso demorar 10 anos. O que eu quero que as pessoas entendam e o nosso trabalho, eu quero que você me ajude sempre nisso, é fazer que as pessoas entendam que não tem como escapar do investimento quando você quer conhecimento. Ou você vai pagar com o teu tempo e com a tua saúde, ou você vai pagar em dinheiro para ter isso de uma forma mais rápida e mais consciente daquilo que você está buscando. Cara, investimento. Comecei a trabalhar com investimento, com meus investimentos. cinco anos atrás tomei a decisão que eu ia cuidar do meu dinheiro e não ia delegar para ninguém porque, pô, é meu dinheiro. Como é que aquilo que é mais importante para mim eu vou dar para alguém cuidar? Então, comecei a estudar. Aí comecei a entender o poder da diversificação. Aí comecei a entender que eu precisava ter alguma coisa investida também na Bolsa. Aí comecei com alguns investimentos. O que eu fiz? Eu falei, cara, tem um amigo meu que ele ele não ficou rico na Bolsa mas ele conseguiu administrar as finanças dele e uma parte que ele diversifica é com a Bolsa. E já aprendeu a fazer isso. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu quero que você seja o meu mentor nessa parte. Você me ajuda? O cara, pô, eu te ajudo, eu disse, claro, tal, tal, tal. E aí comecei a trocar essa ideia com ele e comecei a aprender. Por quê? Mas antes de eu pedir ajuda para ele com pequenos valores eu perdi. Eu falei, cara, não faz sentido. Eu vou pagar um preço muito caro por um período muito longo para aprender mas eu vou pagar de algum jeito. Então assim, e aí fui fazer cursos, fui aprender, fui ler livros. Cara, ele me indicou vários livros para ler e aí as pessoas confundem quando elas pedem a mentoria ou um conselho. Se eu te pedir um conselho você vai falar, Davidson, lê um livro tal. Cara, eu vou lá e vou ler o livro porque você não vai ficar perdendo o teu tempo comigo você vai me ajudar com, cara, todo prazer. Mas se você ver que eu sou um cara que eu só quero o caminho fácil, não quero me esforçar, você vai estar sempre ocupado para me atender. Porque você sabe que você está jogando pérolas aos porcos. Eu não vou usar esse conhecimento para eu crescer. Agora, se eu usar de verdade o conhecimento e você souber que você me ajudou e eu prosperei com fruto do teu conhecimento e me dediquei, você vai ficar feliz porque você ajudou alguém. Agora, tem muita gente que não consegue mentores e conselheiros porque querem o caminho fácil e não querem fazer o que tem que ser feito. E aí o cara pede um conselho, você pediu o conselho para alguém, então se você falar para mim, Davidson, lê o livro tal. Você quer ficar bom em ganhar dinheiro com consórcio? Lê o livro tal. Cara, eu vou lá, vou ler, você não vai ter que me ligar para dizer, e aí, como é que está a leitura? Cara, eu tenho que me cobrar porque o compromisso é comigo, que é o que você falou antes do comprometimento. Quer ser bom nisso? Então você vai ter que estudar. Vou terminar rápido, vou marcar, vou ligar para você, Avelino, terminei de ler e tenho dúvida para tirar. Você pode me tirar umas dúvidas? Você vai ficar feliz ou não, cara? É óbvio. Pô, o cara lê, o cara é caveira, igual você fala. o cara está dedicado. É caveira. Aí você vai dizer assim, Davidson, faz agora tal coisa, tal, e se você tiver dúvida, você me liga. Aí eu vou lá, faço o termino e volto, cara, terminei. Fiz isso, isso e isso, tenho uma dúvida. Cara, você vai falar, pô, que top, cara. E às vezes, eu nem estou pagando por isso, mas você fica tão, feliz de ver a pessoa usando aquilo e se dedicando, que você quer ajudar cada vez mais. Mas as pessoas não entendem, cara, a grande maioria das pessoas não entendem que o processo de crescimento e de resultado passa antes por um processo de conhecimento. Você tem 15 anos, cara, num business, né? 15 anos, né? Você está no negócio. Cara, são 15 anos, irmão, todo dia, cara, todo dia fazendo a mesma coisa. São muitas horas de prática, para se chegar nisso. Só que as pessoas não estão dispostas a esse tempo. Às vezes, o cara que quer o resultado, ele começou faz 15 dias e quer resultado, tem 15 meses e quer um resultado grande. Tem pessoas que conseguem, tem. Mas ele, quanto ele está realmente comprometido com aquilo, quanto ele já se dedicou a estudar. Você falou, o cara chega às 8, e cara, por isso que eu comecei dando o seu exemplo. Cara, você começou a vender carro, o que você foi fazer quando eu estava dando o treinamento para você, você sabia que o conhecimento era o que ia te levar ao resultado, cara. Percebe? Sim. Que naquele momento você não tinha essa consciência. Assim, ah, eu vou buscar o conhecimento, mas você falou, cara, eu vou comer esse treinamento aqui, vou me dedicar, porque, pô, era 15 dias, cara, de treinamento, sei lá e tal e tal, e tal, cara, você comeu aquele treinamento e foi. Acreditou naquilo. Então, você tomou uma decisão e as pessoas faltam isso. Às vezes, elas querem estar com o pé dentro e o pé fora. Querem fazer para ver se vai dar certo e não fazem até dar certo. Como é que é a tua visão disso aí, cara? Dessa questão do conhecimento, do resultado e tal? Sim, cara, acho que você resumiu super bem, a galera quer só a parte fácil. E quando você fala em mentoria, é muito importante você ter alguém te ajudando. E principalmente, a pessoa que tem um conhecimento empírico, esse é o mais forte, a pessoa que já fez aquilo. Porque o conhecimento teórico, ele é legal, ele é bom, mas calma aí, esse cara já passou pelo processo? Pelas dores, do processo? Ele já geriu alguma empresa? Ele já liderou uma equipe de vendas? Ele já deu um treinamento para uma equipe de vendas? Ele tem um conhecimento empírico mesmo ou não? Por quê? Cara, teoria é fácil, né? Porra, vamos aprender a nadar, cara, vamos ler o livro sobre natação, joga o cara no mar lá, meu irmão. Porra, é água salgada, é porra, meu irmão. Então, o conhecimento empírico, quando você for tomar uma decisão de achar alguém que vai te mentorear, ou que vai te ajudar no caminho, cara, eu acho que é fundamental para a tomada de decisão, para a pessoa escolher. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita coisa generalizada, muitas pessoas que às vezes utilizam-se de uma forma errada, leem alguma coisa, mas o cara nunca fez aquilo e sai, porra, não, é assim que faz, mas o cara nunca fez, porra. Então, caralho, você já trabalhou em diversas empresas grandes, já botou a mão na massa, entende o processo. O cara não passa a mão na tua bunda, você entendeu? Igual o Flávio Augusto, exemplo. Cara, o Flávio Augusto vendia a porra do curso, ele ia lá, ele prospectava, ele ia na rua, meu irmão, hoje o cara, porra, olha o tamanho do conglomerado dele. Aí eu estava fazendo uma mentoria com ele. Ninguém enrola ele. Ninguém enrola ele. Aí eu fiz uma mentoria com ele, cara, olha que loucura, lá em São José dos Campos. E aí ele falou uma coisa para mim que, cara, me marcou. Ele falou, cara, hoje, todo o meu time aqui, ele sabe que, se eles não fizerem, eu faço. e tudo que ele me traz aqui contando que não consegue por algum motivo, eu tenho certeza se é verdade ou mentira porque eu já passei pelo processo. Eu faço exatamente o que ele faz. Então, eu não sou o cara do ar-condicionado, eu fui o cara da rua. Eu fui o cara da rua, mas eu fui crescendo. E para eu crescer, eu tive que ter uma visão tridimensional. Tridimensional. O pessoal fala bidimensional. Pessoas e processos. Pessoas e processos, você faz escalar, você cresce. Mas aí tem o terceiro que ele falou, que é muito importante, que é a liderança. Porque às vezes o cara pode ser um excelente gestor, porra, gerir se é gerir processos, números, QPIs, o cara é obcecado por QPIs, fica vendo o número. Mas se o cara não tem um punch de liderança, meu irmão, um gatilho, um fervor, não vai acontecer. O cara é um gestor maravilhoso e tal, mas o cara não é líder, meu irmão, na área comercial, fudeu, o cara vai engolir ele. Vai engolir mesmo. Vai engolir ele. E engole mesmo, cara. Então, porra, não tem jeito. Essa parte de inventoria é importantíssima, cara. Então, escolha pessoas que passaram pelo caminho onde você está, onde você quer passar, de forma empírica. Não é conhecimento teórico. O cara tem de forma empírica, mas o teórico também. No entanto, o cara passou pelo negócio, cara. Você falou um negócio muito legal, né? Cara, desculpa, sabe por que eu estou falando isso para você? Porra, chegou uma pessoa lá, pô, estou comprando uma mentoria. Pô, que legal. O que que é? Pô, vender consórcio. Ah, vender consórcio, mentoria. Quem é a pessoa? Aí foi, o cara nunca vendeu um consórcio na vida. Eu falei, cara, você está de brincadeira. Tem 3 mil consultores aqui, tem cara, porra, resultado, você já sentou com o cara, já foi acompanhar, fica com a boquinha fechada e acompanha, vendo o que o cara está fazendo. Você já pediu um conselho para essas pessoas? É, o cara está aqui dentro de casa, está ali. Pô, como que você está pagando uma mentoria para um cara? Cadê o histórico dele? O que que ele já vendeu de consórcio, amigo? Porra! Entendeu? Então, isso eu fico, cara... É porque as pessoas, elas estão atrás de opinião e não de conselho. Opinião, qualquer um pode dar. Então, esse profissional que estava falando sobre consórcio, ele tinha uma opinião sobre consórcio. Quem já passou pelo processo e tem resultado, ele pode te dar um conselho. Então, os conselhos, só pessoas que vivenciaram podem dar. Opinião, qualquer um pode dar. E as pessoas, na nossa cultura, elas misturam conselho e opinião. Com opinião. Entendeu? Então, tem muita gente buscando opinião em vez de buscar conselho. E se esquece que conselho tem preço. Porque, se ele não pagar o preço do conselho, ele vai pagar o preço da opinião. Qual é o preço da opinião? O preço da opinião é ele tomar uma decisão errada e ir para o buraco. O preço do conselho é ele pagar pelo conselho, mas ir na direção certa. Entendeu? Então, tudo tem um preço. Tudo vai ter um preço. Você sempre vai ter que pagar por alguma informação e algo que você precisa. De um jeito ou de outro. Você escolhe. Mas é inevitável pagar. Entendeu? O custo, não tem como você fugir do custo. Não tem como, cara. Entendeu, cara? É isso. E aí, você está falando do Flávio, cara. Eu tive também a mentoria com ele. E aí, uma chave forte minha virou também na área comercial. Por quê? Sempre tive uma pegada muito forte na área comercial e de gestão também. Só que, algumas empresas que não tinham essa pegada que eu passava, algumas pessoas que eu conversava, eu ficava assim, cara. Eu falava, cara, será que eu estou muito louco, cara? Acho que eu que sou muito acelerado, entende? Eu ficava olhando assim porque era muito puxado, entendeu? Para o contexto, entende? O que eu propunha. E aí, eu dizia, não, porque tem que ter um indicador, não é mentira, não, porque eu quero ir embora. Daí, demitiu o cara, mas você não vai contratar o teu? Eu vou, eu vou contratar o outro. Tipo assim, mas eu sou um vendedor que vende 20 carros, não tem problema, eu contrato dois de 10. Só que eu tenho a capacidade de treinar porque eu sei treinar. E eu desenvolvo, assim como eu desenvolvi você que vende 20, eu desenvolvo mais um que vende 20. Eu não tenho medo de perder profissional porque eu sei capacitar o meu profissional. Então, nenhum vendedor vai crescer para cima de mim. Nenhum vendedor vai crescer. Porque assim como eu treinei ele, por isso que eu gosto de contratar pessoas com vontade, não pessoas que já sabem tudo. Porque, às vezes, eu prefiro mil vezes um cara que já, que tem vontade de crescer e um coração de leão do que um cara com um baita histórico, mas, cara, com um coração de ovelha, entendeu? Então, então, cara, eu prefiro mil vezes pegar um cara com vontade de aprender do que um cara que já disse que sabe tudo. Entendeu? Até porque vendedor não tem passado, cara. Vendedor tem presente e só. Vendedor, cara, nenhum vendedor vive de história, cara. Chega lá e fala assim, ah, não, mas é que, pô, 14 anos e 11 meses atrás, eu já vendi, vendi, vendi. Cara, você não vendeu hoje, meu irmão, você se ferrou, Eu fui o melhor do ano. Ah, porque eu vendi, eu fui o campeão. Tá bom, cara, parabéns, cara, mas seja campeão agora. Sim, de 10 anos atrás não vai pagar as tuas contas hoje, velho. É isso, é igual no esporte, né? É, ah, porque eu fui, tá bom, pô, parabéns, irmão, isso é muito legal e é louvável. Usa isso para te motivar no hoje, mas não usa isso achando que você vai ganhar espaços, porque isso não vai te dar espaço. Isso vai te dar uma história bonita, mas dinheiro mesmo vai te dar com as tuas atitudes de hoje. Então, e aí, não é com essa pegada tal de gestão, aquela coisa de fluxo de loja, taxa de conversão e tal, treinamento, performance de equipe e tal. E quando eu entrava com essa pegada nas empresas, quando eu assumia assim, tipo, assustava a galera. E eu ficava assim, eu falava, cara, e pô, e parece, é, né, o cara assim, passa a ser odiado, né? E daí você fala, cara, mas será, velho, que eu estou tão na contramão, assim, não é possível, cara. Daí, tá, daí, aí com o Flávio, aí, uma vez lá, daí o Flávio assim, a gente estava lá num grupo de empresários, ele falando, e aí um cara de um restaurante fez uma pergunta. Aí o cara, aí o empresário fez assim a pergunta, ô Flávio, é, eu tenho um restaurante e tudo e eu queria saber assim, cara, é, não sei se está na hora de eu, né, abrir uma outra, uma outra filial, se eu cresço o meu negócio e tal. Aí, aí eu falei assim, cara, ele pode fazer o que ele quiser, se ele tiver os números na mão, né? Aí é Ctrl-C, Ctrl-V, se ele tiver a gestão do negócio na mão, ele já sabe operar um, opera dois, mas será que ele tem na mão mesmo? Ou será que ele tem que estar dentro do negócio para o negócio acontecer? Aí, e aí na minha cabeça já começou a vir as perguntas, as mesmas perguntas que eu fazia na loja e tal, né, no, e aí o Flávio perguntou para ele assim, quantos clientes entram no teu restaurante por dia? Aí ele, ah, mais ou menos, não, mais ou menos não, a venda, ela é precisa, e era o que eu, exato, cara, o que eu sempre falei, viu, no nosso negócio não tem mais ou menos, não tem bastante, não tem muito, não tem fazendo, tem o que é. E aí eu dizia, daí eu falo, cara, ele falou assim, não, não é mais ou menos, quanto é? Não sei. Falei, tá bom, vou te fazer uma outra pergunta, no teu restaurante, quem que entra mais, homem ou mulher? Porque homem come mais que mulher, né, na grande maioria dos casos. não sei. Vou te fazer uma outra pergunta, quando entra, entra sozinho ou entra em casal? Não sei. Quantas crianças frequentam junto com os pais o teu restaurante? Não sei. Qual é a capacidade produtiva da tua equipe na cozinha? Se naquele momento no teu restaurante tem capacidade para 30 pessoas, entrar em 30 pessoas e todas tomarem a decisão de pedir o mesmo prato, você consegue atender todas com qualidade? Não sei. Falei, então, irmão, vai entender teu número, depois você vai escalar. Óbvio. É, o que não é mensurável não é gerenciável, né? Cara, quando ele falou, e engraçado, porque eu falei assim, cara, todas as perguntas que ele fez, sim, eram as perguntas que eu também faria para o cara. Aí, nada, quando eu falei assim, tudo bem, que é o Flávio falando, né, irmão? Óbvio, óbvio, óbvio. Mas eu falei assim, cara, a minha mentalidade está pronta, o mais difícil que é você pensar o negócio com uma mente modelada, isso é o mais difícil, você modelar a tua mente para pensar assim em todos os momentos. E não pegar o que é dito e aplicar, você precisa modelar a forma de pensar. E as pessoas estão atrás de mentores para pegar o que ele está dizendo e aplicar no negócio. Sim. Mas não é o que ele está dizendo, é como ele está pensando. É óbvio. Essa é a pegada. E às vezes é uma oportunidade que não é para ele, né? Porque às vezes a pessoa não está preparada para aquela oportunidade. Mas não é o momento. Não é o momento, né? Uma oportunidade, como falam, é sempre uma oportunidade, mas nem sempre a oportunidade é uma oportunidade para você, para aquele momento. É isso aí. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo, né, tipo, meu, está na hora de eu ajudar as pessoas, cara, porque é essa a pegada. E aí eu vi que, cara, mais da metade da turma que mexia com varejo, farmácia, não tem essa pegada da gestão, do número, do controle, porque antes da venda é só o efeito, é só a causa, né? É só o efeito. A causa é um processo que acontece antes da venda. Sim. E as pessoas falam, ah, não estou, preciso vender mais. Cara, você precisa aperfeiçoar o seu processo. Sim. Se você aperfeiçoar o processo, você vai vender mais. Não é só vender mais. Ou seja, a grande maioria das pessoas querem o final, querem o topo da montanha, mas não estão dispostos a percorrer o caminho para subir na montanha. Sim. Perfeito, Caveira. É isso aí, cara. Então, cara, eu lembrei disso, porque você falou do Flávio, e aí você traz para o teu negócio e tal, eu vejo que é nessa mesma pegada, eu vejo. É. Hoje, para o cara que quer ter resultado e vender consórcio, o que você diria que o cara precisa ter? Quais são as skills que o cara precisa ter? Para isso. Cara, assim, um processo muito claro e gerenciável é de extrema importância. Você não consegue gerenciar aquilo que você não mensura. Então, se você não tem os números ali do que acontece, você fica perdido. Mas, nessa área comercial e principalmente no modelo de venda ativa, para você chegar em uma alta performance, vamos dizer assim, existem as obviedades da vida de alta performance, de ser disciplinado, de seguir processo e blá, 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 no entanto, você precisa criar um ambiente muito competitivo. Se não tiver um ambiente competitivo, você não consegue chegar na alta performance. Óbvio que tem que ter processo, você tem que ter disciplina, blá, 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 que a gente sabe. Legal. Mas você pode ter tudo isso. Mas se o ambiente não for competitivo, você vai criar um ambiente passivo de vendas. Então, as pessoas mornas, aquilo lá está bom, tal. Não, tem que ser um ambiente, cara, pegada, caveira, os caras tem que estar louco, um querendo ser melhor que o outro. Como faz para criar um ambiente desse? Tem que ser competitivo. E que seja saudável. Competitivo. Como que cria? Primeiro fator que eu faço para a galera. Cara, o cara vendeu bem, porra, explodiu de vender? Legal. Cara, esse cara aqui, na frente de todo mundo, não é elogiar o resultado dele. É mostrar para ele como ele chegou. O que você muda aqui? Porque você começa a gerar o comportamento necessário para alcançar esse objetivo. Exemplo, ah, o cara vendeu, bateu a meta, foi o maior vendedor. O que os caras fazem? Parabéns, o resultado foi tanto, você merece, está aqui um prêmio. Não. Cara, você foi o cara que mais vendeu. Por quê? Cara, foi o cara que mais prospectou, foi o cara que mais fez negociações, foi o cara que trouxe soluções diferentes, foi o cara que estava aqui pedindo ajuda, foi o cara que me puxou para a reunião junto, foi o cara que está... Por isso ele chegou nesse resultado. Mas as pessoas acabam esquecendo de mostrar isso quando vai botar, por exemplo, no ranking, o cara que mais vende. Então, o que você está gerando aqui? Os caras só olham o... Puta, vendeu para caralho, mas o que eu preciso fazer? Cara, ele fez isso, elogiar o comportamento que ele fez para chegar ali. E aí é óbvio. E vendedor é competitivo no sentido, cara, se eu vendi, eu vou ter esse prestígio. Porra, vou ganhar uma experiência com a minha família. Essa experiência eu vou compartilhar aqui no grupo, todo mundo vai ver. Porra, e aí? O cara está ajudando você, um foi melhor que o outro, aí você vai puxando. Agora, ficar ali na forma passiva, tranquilão. Ah, vendeu, então está aqui o prêmio, uma medalha, acabou. Pô, bacana, ele ganhou uma medalha. Porra, e aí? Foda-se essa medalha, e aí? Não, cara, tem que... É isso, é porra. Você tem que gerar essa atmosfera. Então, a alta performance, cara, a gente tem um time comercial, eu falo hoje, que é muito violento. Cara, é alta performance, mesmo, cara, mesmo. Os caras têm um engajamento muito grande, mas muito grande. Os caras, meu irmão, é treinamento quase todo dia, meu irmão, um pão trabalhar sábado, de manhã, à noite, um puxando o outro, um vendo o ranking do outro, um querendo ser melhor que o outro, mas no sentido, claro, quero ser melhor que o outro, mas de forma saudável, mas os caras estão se comendo, puxando um ou outro ali, cara. O ranking cada vez subindo mais. Antes, a gente falava, o top 10, o cara vendia 10 milhões por mês, a loja estava no top 10, hoje não aparece no top 100. Então, as lojas estão lá na frente, estão vendendo 80 milhões por mês já. Os caras estão puxando 100 milhões por mês, e os caras estão, cara, é um ambiente competitivo, e a competitividade gera alta performance. Óbvio que, disciplina, processo, isso, isso, porra, faz parte do campeão. Não é que não faz parte do campeão. Não conhece nenhum campeão sem disciplina. Não é que faz parte do campeão, é a mesma coisa se vai produzir um remédio. Qual é a esteira da produção do remédio? Faz a cápsula, faz a fórmula química, comprime, se vai vender, vai ter a etapa de prospectar, fazer funil, fazer o... Isso é normal, é intrínseco ao negócio, mas o que é a mais, o que não me leva a mais, é isso que eu estou falando. O a mais está aqui, porque isso é o que todo mundo vai fazer. Toda empresa vai fazer isso. E a que não faz, o cara também já está, porra, cambaleando, ou precisando de ajuda. Então, cara, isso, meu irmão, muda o game, brother. Isso muda o game, que você não faz ideia. Porque, às vezes, o cara, eu chego em algumas lojas que estão iniciando, o cara não tem processo, eu pergunto para ele se o cara, quantos clientes atendeu na semana, ele não sabe, ele não sabe se o cliente, não tem nem CRM. Não faz gestão? Como é que ele vai? Não faz gestão. Aí você vai ver o resultado do cara vendendo para a caceta. Mas por quê? Porque ele está focado muito, de forma inconsciente, no processo que faz vender. Agora, se eu conseguir ajustar esses pontos gerenciáveis, ele vai melhorar muito mais, ele vai chegar em um degrau muito maior. Mas o essencial está ali. Porque você pega um cara morto, você põe em todo o processo, o cara vai continuar sendo morto com o processo. Entendeu? Entendi. É a faísca, é a faísca que faz o cara, bum, explodir. Porra. Esse Avelino sempre na energia. E hoje assim, Avelino, olhando para o business, vamos pensar, se eu estivesse começando hoje a vender com o source, você diria o quê? Davidson, começa por onde? Eu desenho um onboarding de formação comercial. O cara se forma em uma semana. Vem a parte teórica e prática, tudo no mesmo dia. Cinco dias da semana, pela manhã, teórica, a tarde, prática, acompanhando os guerreiros na rua. De manhã, teórica, tarde, cinco dias. Na sexta, já vamos fazer a agenda da semana que vem e o pau já começa a aturar, você já está pronto para o negócio. Então, seguindo o onboarding, seguindo o processo, entendendo a parte teórica e acompanhando a parte empírica, a parte prática, na rua, na guerra, vendo as frustrações, foi atender, o cara levou ou não, o cara não me atendeu, o cara não vendeu, foi lá, puto, o cara fez uma puta venda, o cara vai estar entendendo que o equilíbrio emocional dele, o vendedor no dia, ele está lá embaixo, ele está lá em cima, ele está lá embaixo, ele está em cima. Se ele se conscientiza disso, isso se torna normal, ele entra na zona do equilíbrio emocional, de cara, muita expectativa de uma venda, porque eu estou precisando de dinheiro, estou começando agora, vai lá, puta, não, já tenho, o cara nem, porra, não funcionou. Caramba, e agora, desisto? Não, normal, vai para o próximo. Caralho, vendi, explodiu, aí meu irmão, porra. Fica com o cheiro da venda, daí o cara pronto, fecha um até as outras. Mas ele tem que acompanhar, ele tem que acompanhar, ele tem que ter a parte teórica e a parte, prática, já tudo no mesmo dia, em uma semana. O nosso produto é um produto financeiro, ele é um produto, entre aspas, fácil, mas ele tem muitos detalhes e muitas variáveis. A forma como vende, muda de cliente para cliente, então é uma venda um pouco mais complexa, porque é uma necessidade, nem sempre a mesma necessidade do outro cliente. Tem muitos fatores aqui, decisores no processo. Tem o cara que está precisando de dinheiro agora, tem o cara que está a longo prazo, tem o cara que é curto prazo. Às vezes não é um gatilho do cara disso, para o cara fechar o consórcio. É como investimento, é para levantar crédito, é para aposentadoria, se o cara morrer, é para blindar patrimônio, é para... Cara, é um pouco mais complexo. Então o cara tem que ter um nível um pouco maior de experiência de condução de negociação. Eu sempre brinco com os caras, você não é apresentador, o que é apresentador? Vendedor é apresentador. Tudo bem, eu quero te apresentar um negócio. O cara acha que é promotor do mercado. Eugurte grego com amêndoas e tal, gostou? Você não é isso. Então o cara vai lá em uma empresa, vou te apresentar, você conhece a empresa tal, o produto, você faz isso, 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 isso. Nossa, gostou? O cara, legal, gostei, me manda um e-mailzinho, vou pensar, vou ver. Você vai embora. Porra, foi boa a reunião? Foi. Ah, então vendeu. Não, não, mas o cliente gostou. Gostou do quê? Não, de tudo, do produto. O cliente não tem que gostar de tudo e do produto. Você tem que ir lá, entender fortemente o que motivo ele ia comprar. E aí você vai ser sniper, você vai, voo, focado naquilo que vai mexer com o cara, e o cara, caralho, isso aqui eu quero, o produto. Agora você vai lá, vai apresentar o produto, o conceito, errou. Então tem o jargão, de médico, ah, você é um médico, e literalmente é essa porra. Você vai no médico, sentar com a porra do médico, ah, o que você tem? Porra, ele vai te perguntar, dor de cabelo, o que você comeu? Você dormiu bem? Tomou algum remédio? Não, não, então tá, você vai fazer isso. Se ele falar para você botar o dedo na boca, chupar e dar três, você vai fazer, não vai? Legal, o médico não vai chegar lá, vou te fazer uma apresentação, eu estudei em tal, eu já fiz isso, cara, é a mesma coisa o produto financeiro. E é muito, cara, sutil isso, e as pessoas erram muito, as pessoas vão ser o Faustão, eles vão fazer uma apresentação. Você é apresentador de produto, não vender... Luciano Huck, apresentadora, e faz uma apresentação maravilhosa, encanta o cliente, o cliente sai encantado, mas é tanta coisa, é que legal, pô, tu encantado, bacana. Igual o meu filho, levei ele no médico, ele falou assim, falou, pai, eu já sabia que eu tinha, agora, e que era no joelho, e que podia ser tal coisa, tá, eu quero a solução, eu não quero saber o que eu tenho, eu quero saber como é que eu resolvo o que eu tenho. Sim. E você vê, ele tem 12 anos, mas ele fala assim, ó, vamos, não, mas a gente vai em outro, ele falou, tá, mas vamos no médico que resolva, não no médico para falar o que eu tenho. Sim. Porque para isso já tem exame, não precisa do médico. É aí, ó. Cara, é isso, mas é isso, né, cara, é sobre isso. Às vezes tem cliente que tem uma necessidade explícita, que é o mais fácil para vender, no produto financeiro, necessidade é explícita, o cara chega, cara, eu preciso de um crédito para comprar, trocar meu carro. Qual que é a necessidade dele? Um crédito para trocar o carro. Está muito explícito isso. Sim. Agora, o cara... Qual a estratégia para isso agora? Não, daí é muito fácil você desenvolver a negociação. Agora, e aquele cara? Não, não quero trocar de carro. Não, não quero trocar de casa. Não, não estou precisando de dinheiro. E aí? Ele tem uma necessidade, todo mundo tem uma necessidade implícita, que eu tenho que descobrir. E como que eu vou descobrir? Entendendo tudo que motiva o carro, o que circunda a vida desse cara. Porra, é medo de se aposentar, não ter dinheiro para pagar as contas? É de morrer e o dinheiro ficar todo blindado? e não ir para a família? Ficar lá num processo de inventário? Cara, eu vou descobrir alguma coisa e eu vou pegar isso. E aí sim, eu vou dar a solução para o cara, que é o mais difícil. O produto financeiro nosso permite fazer isso. Então, você sentar na mesa do cara, um consultório não serve para mim. Não quero comprar nada. Não quero comprar casa. Não. Não estou precisando de crédito, não dinheiro eu tenho. Você entendeu? Agora, você consegue contornar, pegar uma necessidade implícita do cara lá, puxar isso para uma necessidade explícita, fazer com que ele... Pô, realmente, quando eu parar, eu preciso ter uma receita. Se eu parar de trabalhar, eu não tenho renda. Por quê? Porque eu sou dentista, se eu paro de trabalhar, eu não tenho renda, não formei patrimônio. Caralho, eu tenho que botar o cara numa realidade. Então, você tem que ter um punch ali de venda um pouco mais estruturada do que um produto simples. A balança do fechamento muda. A percepção de valor do produto tem que ser muito grande. Porque eu não estou comprando uma camiseta. Pô, eu compro uma camiseta aqui na loja, o cara fez todo o problema. É a última camiseta? Ah, escasseio. Por que você ficou lindo? Não sei o quê. A minha tomada de decisão é simples, porque eu estou botando pouco dinheiro. Eu saio dali, se a camiseta não ficar muito boa, ah, ok, não vou usar mais. Está lá guardado no guarda-roupa. Agora, eu peguei, me comprometi 20 anos para pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês. A minha balança de compra, é o melhor livro que tem para vendas mais complexas, é Spin Selling. Pronto. Porra, são 12 anos, cara, de acompanhamento, de vendas mais estruturadas. 32 mil acompanhamentos de vendas. Spin Selling. É o melhor livro que tem para vendas estruturadas. que não é venda simples. O que é venda simples? Valor agregado baixo. O poder de decisão do cara, ele compra, depois não afeta muito. Agora, um produto financeiro, cara, tem muito valor agregado. Às vezes, um diretor financeiro decide comprar para a empresa lá uma PMT de 300 mil reais por mês. O emprego dele está na reta. Se ele tomar a decisão errada, concorda? Então, para eu tomar a decisão, a minha percepção de valor tem que ser o quê? Muito grande. E para eu ter uma percepção de valor, eu, como consultor, eu tenho que me aprofundar muito mais no cenário do cliente. Então, tem que ser muito específico, sabe? Perfeito. Isso é a magia do produto, que eu gosto muito. Já vi, já vi. Tem 15 anos, o cara que é apaixonado. E para conquistar o resultado que você conquistou, só sendo, só não, é necessário ser apaixonado e comprometido. O que é a diferença entre muita gente querendo se envolver e mais pouca gente querendo se comprometer. E aquela história da galinha, do omelete, sabe qual que é, né? Fala, conta aí para a gente. Vou te contar essa daí. Essa daí você conta lá para a galera. Ah, eu sei, o ovo não está... Você vai fazer o omelete, certo? A galinha, ela está envolvida, porque ela cede o ovo. Sim. O porco, ele está comprometido, porque ele dá o toicinho. Então tem muita gente querendo se envolver e pouca gente querendo se comprometer, né, irmão? Essa que é a verdade. E querendo ter resultados grandiosos, né, cara? Irmão, passa muito rápido. Estamos chegando ao fim já da nossa conversa. Duas horas já de live. Passa muito rápido aqui o nosso bate-papo, né? E eu gosto de encerrar sempre assim, cara. Vamos imaginar agora, sei que você é um cara acelerado, mas imagina assim, respira, pensa agora comigo assim, yoga, porra. Respira, respira, pensa assim, é a última mensagem que você pode deixar para as pessoas. A última mensagem que você pode deixar e a partir daí você não vai ter uma segunda chance de deixar uma mensagem para todas as pessoas para que elas possam mudar de vida ou melhorar suas vidas. Sim. Você sabendo que essa seria a tua última oportunidade, a tua última mensagem, qual mensagem você deixaria? Essa é fácil, cara. Faça o bem e sempre lembre, o amor transforma. Olha aí, simples e objetivo. É isso. É isso aí, cara. Faça o bem e o amor transforma. O amor transforma, cara. Tudo que você faz com amor na tua vida, na tua família, no teu negócio, vai prosperar. Então, se você trata as pessoas bem, se você faz as coisas com amor, cara, você vai estar numa atmosfera e numa conexão que sempre vai fluir as coisas, entendeu? Então, busque sempre o amor, busque sempre o bem, é difícil, é. E não deixe que as pessoas moldem o que você é. Vou contar uma história bem rápida aqui. Eu com o meu filho, sempre quando eu entro no elevador, cara, a gente sempre tem o mesmo horário com o cara lá. E eu sempre dou bom dia. E o cara não olha pra cara e nunca dá um sorriso e nem responde bom dia. Cara, duas semanas, três semanas, bom dia, bom dia. E o cara cagando, né? Aí um dia meu filho, pô, papai, pô, por que você fica dando bom dia pra aquele cara lá, mal-humorado, mal-educado, ele nem olha pra nossa cara. Eu falei, filho, eu não posso deixar que ele molde quem eu sou. Eu sou uma pessoa simpática, eu converso com todo mundo, eu dou bom dia pra todo mundo. se ele não dá, continua sendo ele, mas eu não vou fazer com que um pedacinho dele entre em mim. A partir do momento que eu deixe de dar bom dia, ele tá fazendo com que aquele pedacinho dele de mal-humorado, mal-educado, me contamine. Então, não deixe com que as pessoas façam você se transformar em algo que você não é. Seja você, e você sendo você, você é a pessoa mais verdadeira, e isso, cara, traz extrema confiança pra todas as pessoas. Molde o mundo e não deixe que o mundo malde você, né, cara? Legal, cara. Busca o amor, bicho. O amor transforma. E, de braço, cara, cara, esse livro é fantástico, hein, bicho? Você estava inspirado em que aconteceu? Em quanto tempo você escreveu ele? Pra resumir aqui. Em quanto tempo? Eu escrevi ele... A tua história são anos, mas que você sentou aí. Que eu sentei e escrevi ele em 60 dias. Porra, parabéns, cara. Em 60 dias eu formatei ele por uma decisão que eu já vinha e vinha pensando como que eu ia fazer e é muita coisa. E, às vezes, a gente quer colocar todo o conhecimento ali e você fala, cara, quer saber? Vou ser bem objetivo. Aí eu tomei uma... Minha família viajou no final de semana, a esposa... Eu tinha um treinamento pra dar. Num sábado, eu ia atender uma empresa e o treinamento era na parte da manhã e eu não tinha como viajar. Era uma viagem de amigos, eles tinham convidado a gente com família pra eu. mas eu já tenho compromisso com essa empresa e eu não tenho como desmarcar porque eu também tenho... Tem 60 pessoas me esperando pra uma mensagem e tem um final de semana de diversão. Eu entrego a mensagem pra 60 pessoas, eu cago pras 60 pessoas e vou me divertir. Falei, cara, a minha missão é entregar a mensagem. Eu falei, eu vou ficar no treinamento e vocês vão pro treinamento e vão pro encontro. E eles foram, tal, e eu cheguei em casa, eu terminei o treinamento, cheguei em casa muito inspirado porque foi top, assim, o treinamento tocou a galera e tal, e um monte de gente me mandando mensagem, poxa, obrigado, valeu a pena e tal. Aí eu falei, quer saber? Cara, peguei meu computador, já tava sozinho mesmo em casa e comecei, cara. Porra, que legal. E pau, e pau, e pau, comecei a colocar tudo, 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 passei o sábado, fui até a meia-noite, naquele sábado, era duas da tarde, eu fui até a meia-noite, dormi, acordei no domingo, de novo, com um monte de ideia, tal, um monte de coisa, e comecei, cara, das oito da manhã até as seis da tarde. E fui, 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 a essência do livro eu fiz em dois dias. Eu depois fui modelando, fazendo as edições, tudo tal, e formatando ele pra poder entregar. Muito legal, cara, vai ser leitura obrigatória aqui pros Adem Loggers, pros Caveiras, tamo junto, cara. Obrigado pelo convite, Caveira. Obrigado a você, Sabe que você que me ensinou a usar a pera no treinamento, desde então. Ah, garotinha, tamo junto. Esse treinamento, ele é complexo, mas é bacana, né? A galera curte. Cara, obrigado, irmão, pela tua presença aqui. Você é uma inspiração, cara, pra mim também, ver a tua trajetória, a tua carreira, ser um cara dedicado, focado, e saber que 20 anos, cara, praticamente, 20 anos depois, você tá colhendo os frutos daquilo que você plantou, Daquilo que você, e vai colher sempre muito mais, porque uma coisa que, quando a gente aprende a plantar, a gente aprende o tempo da colheita, né? E você é um cara que sempre buscou isso, né? Sempre com muita energia, muito entusiasmo, então assim, você é uma referência, né? Pra mim também, e é um exemplo aí que eu recomendo que vocês que não conhecem, passem também aí a seguir, a conhecer um pouco mais sobre a história do Avelino, a construção do que ele fez como pessoa, como ser humano, como pai, é um pai maravilhoso também, cara, então assim, cara, tem que dar certo, né irmão? Obrigado, eu sei que você ia chorar agora, cara. Obrigado, 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 cabeira, obrigado mesmo, tá? Valeu, meu irmão, valeu, obrigado. Como eu sempre digo, gente, você pode tudo, você pode liderar. Valeu! 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 Obrigado.